Música Música Recuro sem mistério diretamente da quinta convenção nacional da Lógica do Rio Esse evento grandioso que está reunindo muitos corretores, seguradores, executivos do mercado de seguros. E quem está aqui do meu lado é o Leandro, ele que é da Odontoprev e vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua participação aqui da Odontoprev na Convenção Nacional da Loja Cor. Boa tarde, Leandro. Olá, Ju, boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês, da JTRS. Eu estou na Odontoprev há cerca de três meses, através de um convite realizado pela executiva da empresa. Temos a intenção de fortificar o trabalho com corretores e seguros. Nada melhor do que começar uma parceria com uma rede desse tamanho, com a representatividade que tem a Loja Cor no território nacional. Então, foi um projeto que a gente levou de uma forma muito rápida para a empresa. A empresa, de cara, topou. Então, estamos aqui com o nosso stand, participando ativamente, estamos trabalhando em acordos comerciais com os melhores produtos que a gente tem para esse nicho de mercado. Hoje, 70% da produção da Odontoprev advém do canal corretor. E o fato da minha vinda é para fortalecer esse trabalho com corretor de seguros também. A gente entende que é o futuro, é o canal de distribuição, é o meio. Então, a gente está investindo muito nisso. Inclusive, também estamos participando da mesa de negócios, falando de produtos que a gente está lançando aqui para o canal. Então, a gente está muito empolgado. A nossa intenção para os próximos anos é fazer com que a produção do canal corretor aumente e que a gente use o corretor também no teu papel social, que é levar benefícios para o mercado em linhas gerais. E a gente sempre fala, a saúde, a vida, a qualidade de vida, a saúde começa pela boca. Então, esse é o nosso mote, é isso que a gente vai vender, é isso que a gente vai trazer de benefício para os corretores. Estamos muito felizes e orgulhosos de estar aqui participando. E a gente falando um pouquinho para aquele telespectador que está lá em casa nos assistindo, que está ali vendo o Leandro, o Leandro que já tem experiência no mercado de seguros. Como que foi essa chegada ao Doutor Prev, que tu nos comentou que faz três meses, como é essa empresa, como tem sido o trabalho na companhia? Bom, primeiro, o Doutor Prev é uma empresa líder de mercado. A gente tem 6 milhões e 200 mil vidas hoje dentro da carteira. Três ou quatro vezes o valor ou a quantidade do segundo colocado. Longe de querer se mostrar o que é do tipo, é só uma estatística, é aberto para todo mundo. A chegada foi boa, um desafio muito grande. Eu vim do mercado de segurador por uma operadora de planos odontológicos, uma empresa de serviço, um pouquinho diferente, mas de fato o que importa é o relacionamento com o corretor e trazer produtos novos, benefícios, possibilidade de ganho. E de novo, linkar tudo isso com o trabalho social que o corretor faz com a sociedade. Então, para nós, tudo isso se forma como uma oportunidade perfeita para ter mais resultado. E voltando aqui para o nosso evento, que hoje a gente está presenciando aqui, muita gente, 800 corretores. O Doutor Prev participou, tu até citou, da mesa de negócios, que vamos explicar ali para o nosso telespectador, é um local onde as companhias, as empresas se reúnem com os corretores, tem essa oportunidade. O que que tu extraiu dali, que tu viu que já está, que a Odontor Prev já extraiu de bom? Primeiro, desmistificar um pouco o produto odontológico. A gente fala do corretor de seguros em linha geral, tem uma mística, que a maioria dos corretores trabalha com o segmento de automóvel. Na verdade não é uma mística, na verdade isso é estatística. Então é a oportunidade de desmistificar um pouco o produto odontológico, de levantar oportunidades conjuntas com o corretor. Às vezes o corretor tem muito negócio, tem uma carteira muito grande, então a gente levanta a oportunidade de fazer um cross na carteira dele, de comissionar o corretor de um formato de trabalho diferente, e tirar dúvidas sobre os produtos que a gente está lançando na parceria. Fia de regra o produto PME, que eu acho que é o must do mercado ultimamente, e o produto empresarial, que não deixa de ser importante. Então o corretor que tem essas duas oportunidades em outros ramos, e que ainda não explorou o ramo odontológico, a gente está aqui à disposição para ajudá-lo a entrar, ganhar mais dinheiro, ofertar um pacote maior de benefícios para o cliente, e fidelizar o cliente dele dentro da carteira. Obrigada Leandro. Leandro, no seguro sem mistério. Marco Antônio Gonçalves, da Bradesco, falou agora um pouquinho para aquela plateia repleta de corretores, aqui na convenção da Lajacor. Marco, tu falou bastante sobre se reinventar, né? Tu e os outros executivos que participaram do painel das seguradoras, acreditamos que esse é o futuro? Com certeza. Em primeiro lugar, eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês do JRS, que é um ícone, uma referência aí no sul do país, e agradecer a oportunidade aqui, e um grande abraço a todos aí do JRS. Dizem o seguinte, aqui da convenção da Lajacor, está demonstrando claramente que a coesão, e a força e a determinação de um grupo de corretores como esse, 600 corretores que estão aqui, a convenção toda tem mais de 900 pessoas, demonstra claramente que o corretor está cada vez mais pujante, e a Lajacor traduz isso, né? Um grupo que efetivamente vem crescendo ano a ano, através do quê? De uma inovação, uma inovação que é simples, que é trazer esse grupo para buscar mais eficiência na comercialização, através, inclusive, de proteger melhor o seu cliente. E é exatamente isso que a gente vê, né? O mundo está mudando, mas o corretor de seguros, ele tem que se adaptar às mudanças, mas sem perder a sua essência, que é exatamente ser o grande especialista, o grande gestor de risco que ele sempre foi, para levar um diferencial, para levar aquela segurança que o cliente, o consumidor precisa. Diferentemente de outros mercados, como o mercado de consumo, de uma forma geral, de bens de consumo, bens duráveis ou não duráveis, o seguro, em particular, é um serviço que você compra para um dia usar. E isso precisa de credibilidade. Eu acho que a internet, o Facebook, o Instagram, o Twitter e o WhatsApp, eles são ferramentas que podem vir a favor do corretor. Ou seja, o corretor tem que passar a utilizar esse ferramental para exatamente cada vez mais propagar, se diferenciar e apresentar soluções completas para os seus clientes, de uma forma geral. E a brasileira de seguros, que vem aí numa parceria já longeva com a loja Cor, vem exatamente se colocando dessa forma. Ou seja, a gente é proteção completa em um único lugar, apresentando todos os seguros de todas as linhas de produtos, de tal forma que o corretor possa dar ao seu cliente aquilo que ele mais necessita, que é a proteção dos riscos, de uma forma geral, e muito mais abrangente. Seja na saúde, seja no patrimônio, seja na vida, seja na longevidade, que é a previdência, seja no que for, em termos de risco, a Bradesco e o Seguros estão se posicionando junto com o corretor. E essa política, essa diretriz da loja Cor está exatamente, totalmente sintonizada com o que a Bradesco e o Seguros tem feito e nós estamos prontos a atender esse grupo que, eu costumo dizer que a loja Cor, na companhia, a gente diz que nós somos uma companhia bonita de se ver pelo grupo, pela determinação. E a loja Cor está hoje realmente aparecendo uma empresa bonita de se ver. É isso. E o executivo citou também a confiança que a Bradesco e o Seguros tem no Brasil. Citou aí as Olimpíadas, que a Bradesco e o Seguros foi patrocinadora oficial, e também a aquisição do HSBC, que foi a maior transação financeira promovida pelo Bradesco e o Seguros. Isso, como a gente falou antes, é a confiança do Bradesco no país. É, a Organização Bradesco, que é uma organização 100% brasileira, tem o seu Brandão como presidente do conselho, o seu Trabuco como presidente da organização, acreditam fortemente no país, investem no país, e o país dando certo, o Bradesco dá certo. E esse é o trabalho que a gente trabalha do EAPOC e OCHUI, para levar não só a bancarização, mas a proteção à sociedade, de tal forma que a gente possa desenvolver o país e possa colher mais frutos. E a gente acredita o seguinte, essa crise política e econômica que a gente está vivendo é uma crise temporária e o país tem todas as condições, um país diverso, um país que tem economia diferente regionalmente e que toda ela faz uma economia forte, vai se recuperar aí ao longo do tempo e a gente vai ter um país mais forte depois dessa crise, que a gente vai melhorar muito, com certeza. Em poucos meses, o senhor também contou para a gente ali, tinha 800, já tem 800 corretores, né, nas agências que eram do HSBC. Isso, em dois meses nós colocamos mais 850 corretores nas 850 agências que vieram oriando as do HSBC. Porque a gente acredita mais uma vez, como eu havia falado, que o corretor é a melhor solução na distribuição de seguros, esteja ele onde for. Muito obrigada, Marco. Bradesco Seguros também aqui na Convenção Nacional da Loja Cor. Você já parou para pensar como é que você vai estar aos 85 anos? Vamos lá, feche os olhos. Imagina como é que você chegará lá. Você vai estar praticando esporte? Trabalhando? Distribuindo alegrias? Participando ativamente da sociedade? Aposto que ninguém se imaginou no hospital geriátrico. Mas para evitar isso, a gente tem que planejar. Muita gente imagina que a gente só envelhece quando se aposenta. Mas, na verdade, a gente começa a envelhecer praticamente quando nasce. Então, vamos começar a pensar logo. Começar desde hoje. Afinal, a gente vai viver mais 30 anos porque os nossos avós é muito tempo e dá para fazer muita coisa. Ou você pretende ficar lendo jornal e fazer um trocouro. Vamos lá, fecha os olhos. Imagina. A senhora Precavida é dona de uma floricultura. Ela sabe tudo sobre adubos, sementes, mudas e poda. Uma especialista no cultivo de plantas. Todo esse conhecimento é usado para suas flores crescerem bonitas e saudáveis. Da mesma forma, a Capemisa é especialista em vida porque tem seguros de vida e acidentes pessoais para todos os tipos de clientes. Utilizamos nossa especialidade para oferecer tranquilidade a você, sua família e a todos os seus funcionários. Capemisa. As pessoas seguras são mais felizes. Os planos Vida GBUX oferecem proteção e segurança para você e sua família e também uma ampla rede de convênios. Com descontos de até 50%, você gasta menos e sobra mais para se divertir, para cuidar da saúde ou da beleza e até conhecer outros lugares. São muitos estabelecimentos no Brasil. Planos Vida GBUX. Fácil contratação e mensalidades acessíveis. E aí, rapaz, me desculpe, eu bati em seu carro. Pois é. Ah, mas não se preocupe não que eu tenho HDI seguros. A gente vai passar agora no HDI Bate Pronto. É massa, é um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Eu conheço, eu conheço. Você conhece? Foi, eu mal saio e você já está aqui de bate-papo. Não, espera aí. A gente não está batendo papo, a gente está batendo o carro mesmo. Ah. Não se preocupe não, mãe. Não é perigo, não? HDI Seguros. É de bate-pronto. Tem novidade, tem vaidade. Tem a cidade, mas tem jeito. Tem dia ruim, tem azar sem fim. Tem muito cupim, mas tem jeito. Tem previsto, tem não visto. Tem caminho estreito. Mas se tem mafri, tem jeito. Ufa. Tem surpresa, tem cada proeza. Tem pouca destreza, mas tem jeito. Tem cunhado, tem feriado. Tem o inesperado, mas tem jeito. Tem confusão, tem pouca tensão. Tem sempre um defeito. Mas se tem mafri, tem jeito. Decidir que o presente não será uma espera. Permitir que cada dia tenha mais sim do que não. Definir que todo minuto seja uma tarde de primavera. E que viver o hoje seja regra, não uma exceção. Descobrir que a vida pode sim ser tranquila, quando o futuro é certeza, não preocupação. Se o amanhã é seguro, o presente é leveza. Escolher ser feliz, só me diz, por que não? Um presente de tranquilidade, é pra isso que somos feitos. Ao lado de quem se importa com você de verdade, o amanhã será perfeito. Previsul. Para hoje ser mais leve. Como a vida pede. Ana? Você por aqui? Bateu o carro? Não, tô só acompanhando uma amiga. Se fosse eu, já tava com o carro reserva da Sul América Alto. Hum, Sul América Alto, tá com tudo, hein? E ainda economizei uma grana com o seguro autocompacto. Uma maravilha pras mulheres, já que vocês não entendem muito de carro. Tamo com tudo, né? Quem tem Sul América Alto tá com tudo isso e muito mais. Peça pro seu corretor. Supermercado Avenida. Pradição de quase duas décadas no litoral norte gaúcho com visual renovado. O Supermercado Avenida deseja aos clientes e amigos um 2017 de muitas realizações. Para melhor atender a todos durante todo ano, contamos com amplo estacionamento e alta qualidade em carnes, padaria própria, verduras selecionadas e variadas opções de bebidas. Ao chegar no litoral norte, passe no Avenida, bem no centro de Shangri-La, na Avenida Paraguaçu 1641. Aproveite e solicite a entrega a domicílio. Supermercado Avenida, o melhor no eixo Shangri-La, Capão da Canoa. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. E o Seguro Sem Mistério agora vive o momento mais importante dessa cobertura da 5ª Convenção Nacional da Loja Cora. Ao meu lado, os dois fundadores da Loja Cora, 20 anos atrás. Primeiro eu vou falar com o Heitor, que ontem deu um discurso emocionado, foi emocionado de pé, muito querido pelo pessoal que participa aqui da convenção. Heitor, vamos lembrar um pouquinho, há 20 anos atrás, quando tu teve essa ideia e hoje está desse tamanho que a gente enxerga aqui, né? Bom, em primeiro lugar eu quero dar os parabéns para a JRS, que por sinal foi uma inovação de um gaúcho também, como eu sou gaúcho. E o meu amigo Carvalho foi meu ex-colega da Companhia União de Seguros Geral, lá em Porto Alegre, parabéns. E a Loja Cora é a realização de um sonho, né? Eu trabalhei 32 anos no mercado de segurador e fiquei muito comprometido, diria, com os corretores seguros, que sempre foram meus clientes. Durante os 32 anos que eu trabalhei em seguradora, eu sempre tive o corretor como cliente. E eu decidi, em 1994, a partir do momento que estabilizou a economia do país, eu imaginei que o mercado de segurador ia sofrer mudanças muito significativas, né? Uma vez que as seguradoras passariam a ter que trabalhar com administração de risco e não ganho financeiro, como foi o período inflacionário do nosso país, nosso querido país. Então, em 1996, eu saí da última companhia de seguros, convidei a filha, o filho, Diogo, e uma secretária. E começamos esse modelo de negócio inovador, já com o nome de Vanguarda, né? Vanguarda, representação de seguros. E, posteriormente, a coisa evoluiu e a gente criou, então, a JHS, a Agência de Seguros. E, mais tarde, criamos a marca, registramos a marca Loja Cor, uma marca que veio crescendo e nos ajudando cada vez mais, sendo conhecida do mercado de segurador. E a gente chegou nesse evento aqui, a quinta convenção, de uma forma espetacular, né? Esse número de corretores que vieram, por volta de 650 corretores, dos 900 que fazem parte da rede, por conta própria, investimento próprio, são todos empreendedores como nós, que estão acrescentando sempre os seus conhecimentos e buscando novos conhecimentos através desses nossos eventos, que a gente vem fazendo já desde o início. Então, eu me sinto muito honrado, muito feliz, né? E ver também esse processo, assim, onde, quando eu cheguei aqui, eu fui visitar cada um das seguradoras patrocinadoras, parceiros de negócios nossos, né? E eu me programei para visitar todos na parte da manhã, mas não foi possível. Era tanto amor e carinho que eu recebi nessas seguradoras que estão do lado direito, que eu saí das 9 horas da manhã dali e cheguei às 12h20, lá no último, a seguradora lá, daquele lado direito. E não concluí as visitações que eu queria fazer em todos os parceiros, né? Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, realmente, dessa etapa da companhia, da empresa, da Rede Loja Cor. 20 anos de muito sucesso. E também isso é prova, né? O senhor falou ontem, me chamou muito a atenção, de que o senhor queria ajudar os corretores, né? Fazer disso um trabalho coletivo. É, esse é o propósito, realmente, né? Eu sou muito grato à minha profissão e, principalmente, aos corretores seguros, decorrente de que eu criei meus filhos, eduquei meus filhos, trabalhando lado a lado com os corretores seguros. E o propósito da Rede Loja Cor era prestar serviço para o corretor de seguros, ter as seguradoras como nossas parceiras, nos apresentando e nós vender os produtos delas, né? Na parceria que a gente fez, né? Mas o propósito, realmente, é prestar serviço de primeira qualidade, e sempre estar atualizando investimentos em tecnologia e tudo mais, que o corretor, individualmente, não consegue fazer. Muito bem. Diogo, não poderia deixar de comentar aqui, também, o presidente da HDI já nos deu entrevista, outros presidentes, diretores, e eles disseram que eles fazem questão, fizeram questão de estar aqui presente, né? Isso também é a força, a pujança da Loja Cor. É, primeiramente, agradecer a participação de vocês, né? Muito nos honra, nos alegra a participação da JRS, nesse momento importante aqui, da nossa quinta convenção. E esse apoio do mercado é o que faz a Loja Cor existir, é o que faz a Loja Cor acontecer, né? A gente fala que a Loja Cor é uma soma de talentos, e esses talentos vão, extrapolam a rede, né? Eles permeiam por todo o mercado, né? E quando a gente tem a presença dos presidentes, das principais companhias do mercado, ontem a gente teve representado durante os painéis, quase dois terços do mercado de seguros estava representado nos painéis. Então, eu acho que isso é uma oportunidade única, que só é possível graças ao compartilhamento, a colaboração do mercado como um todo, de compartilhar conhecimento, compartilhar perspectivas. A gente tem comentado a nossa convenção passada, para essa convenção, onde na convenção passada ainda se falava sobre distribuição, sobre produtos, sobre estratégia, e o quanto o mundo digital, o quanto a revolução 4.0 está cada vez mais próxima, né? Ontem a tônica dos painéis foi sobre a velocidade das empresas exponenciais, sobre a velocidade em que as mudanças geradas pela tecnologia estão trazendo, né? E o que fica de tudo isso, né? O que a gente acredita é a internet conectando pessoas, né? Esse grande ecossistema é onde a internet conecta as pessoas, e a essência não muda, né? O propósito, o que é feito, a proteção, o seguro, ele sempre vai ser indispensável, o papel do corretor sempre vai ser indispensável, né? O que está em transformação no mercado é o como isso vai ser feito, né? E essa transformação do como aumenta a eficiência da indústria, possibilita uma distribuição, que a indústria da proteção alcance ainda mais pessoas, proteja ainda mais pessoas, né? O que é fundamental para a economia, o que é fundamental para o nosso mercado. Eu considero que essa convenção trouxe uma grande notícia, né? Uma grande notícia para o mercado, uma grande mudança para esses corretores que estão aqui presentes, uma grande mudança, com certeza, para a loja Cor, né? Uma grande notícia. E essa notícia é que o novo presidente será o Diogo, vai passar de pai para filho, né? Essa sucessão familiar, como é que tu enxerga isso, Heitor? Isso aí faz parte da cultura da loja Cor, né? A loja Cor, quando nasceu, já nasceu com essa ideia da sucessão. A sucessão do... na empresa do corretor de seguros. Nós vendemos isso para o corretor, que ele tinha que ter o sucessor dele. Por quê? Porque nós... A produção é deles, os clientes são deles, esse corretor de seguros. E se ele viesse a faltar ou alguma impossibilidade de continuar trabalhando, ele tinha que ter um sucessor. Então isso faz parte da nossa cultura, né? E eu estou com 72 anos de idade, e eu fiz trabalho todo esses 20 anos, comecei essa empresa com 52 anos de idade, e eu estou com 72 anos de idade, e eu sou o presente. O futuro pertence ao Diogo. Mas eu não vou parar, não. Eu vou ficar lado a lado com ele, né? Eu fiz um pacto com o senhorzinho lá, Deus lá, eu pedi um aditivo de vida, e eu estou me planejando, estou esperando viver, que se Deus me conceder o meu aditivo, eu vou viver até 105 anos de idade, lado a lado com ele. E tu, Diogo, como é que tu recebe essa responsabilidade aí, né? Que com certeza vai ter a ajuda do Paisão, como ele já deixou claro ali. É, eu sempre costumo falar, né? Eu tive a honra de ter nascido filho dessa figura iluminada, apaixonada pelo mercado, em que essa vontade, esse amor dele pela profissão, acho que permeia pela empresa, né? E na verdade é uma continuidade, né? É uma transição muito tranquila, né? A gente vem trabalhando nisso nos últimos três anos, desde que eu assumi a vice-presidência, e vai ser uma continuidade, a gente vai seguir lado a lado, né? E eu costumo brincar lá internamente, né? Que vai ser muito mais fácil pra mim do que foi pra ele, né? Porque quando ele começou era eu e ele, né? Hoje eu tenho um verdadeiro time de executivos, de corretores, hoje existe uma equipe enorme, né? Que na verdade é a equipe que faz a Loja Quora acontecer todos os dias, né? E o que eu acredito, né? Como futuro das organizações, é que as empresas vão ser cada vez mais horizontais, né? Em que o que vai fazer diferença nas pessoas é o protagonismo, a vontade de fazer diferente, né? E a Loja Quora não é feita de uma pessoa só, a Loja Quora é feita por todos que compõem a empresa, né? Eu acho que isso que é o meu maior desafio futuro é preservar os nossos valores, preservar a nossa cultura, essa questão desse senso de colaboração, esse senso de comunidade, né? Esse senso de compartilhamento, né? Que a gente costuma falar internamente, né? Que a gente tem uma forma mais informal de tocar as coisas, mais simplicidade, né? E eu acho que essa simplicidade aproxima, né? Acho que a aproximação gera confiança, né? E a confiança gera diálogo, né? A gente acredita que com o diálogo, né? As melhores soluções são encontradas, né? Eu acho que eu costumo falar internamente, né? Para o nosso pessoal, que a razão não tem hierarquia, né? A razão é a razão, né? E a razão não tem hierarquia, então... É a forma da gente continuar contribuindo com a rede, contribuindo com o desenvolvimento da rede, né? E levando o nosso propósito, levando a nossa missão para fronteiras cada vez mais abrangentes. É isso que a gente espera. Então tu deixa, fica tranquilo que está deixando a presidência para uma pessoa tão querida pelos corretores quanto tu. Quanto eu fui. Ele tem esse carisma, ele tem essa humildade, ele tem essa capacidade, né? E eu tenho certeza que eu estou passando para a pessoa certa, que por acaso é meu filho, né? Mas, assim, eu não vou parar porque eu sou insaciável em relação à busca de novos conhecimentos. E eu já estou inscrito junto ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para fazer parte de um evento onde estarão os conselheiros tradicionais de grandes empresas reunidos em São Paulo, dia 8 de maio. E eu vou lá começar a aprender a ser o conselheiro da empresa, né? Porque eu estou indo para a presidência da holding que nós criamos, que é a empresa encarregada da administração das empresas da Rede Loja Cor. Nós somos um grupo empresarial, né? Então eu estou indo para lá e eu vou aprender para a gente criar, se Deus quiser, no futuro, o grande conselho de administração da Rede Loja Cor, né? Então, como eu falei, é o momento certo, é agora, né? São 20 anos que a gente criou essa empresa e agora os próximos 20 anos, se Deus quiser, que o filho toque com toda a sabedoria que ele tem. Muito bem, seguro-se o mistério, como eu disse, quando a gente começou, vive um momento especial aqui com os fundadores e os presidentes da Loja Cor. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri